Boa tarde, meu presidente Bolsonaro, tenho aqui falar algumas palavras para o senhor para que o senhor possa ajudar os outros produtores que ainda estão de pé, que muitos igual eu, tem coragem de pôr a cara e falar, estou quebrado, estou fuzilado, não dei conta de pagar minhas contas, sabe por que? Porque ali onde eu crio porco, você comprar milho e ração para criar porco, você gasta a mil e seiscentos e mil e oitocentos por cabeça, quando ele fica no tamanho de matar, quando você vai vender, você consegue gastar trezentos, quatrocentos reais, que ninguém paga mais. Essas galinhas que eu queria que não está a ouvir, você começa a dar milho para ela e ração, no final de seis meses o prazo dela crescer, ela fica valendo de oitenta e cinco a cento e dezoito reais. Para você vender, é um custo a trinta e cinco reais, sabe por que? Milho caro, muito caro. Essas vacas, viram? Está fechada. Onde, doutor presidente? Aqui, ó, a minha hora mesmo vai buscar para poder carregar, sabe para quê? Para pagar dívida de ração, dívida de remédio, porque nós não demos conta de vencer, sabe por quê? Porque o senhor sempre fala, desse tanto de ladrão que tem, se roubando. Mas quando o senhor foi para lá, nós falamos que ia votar no senhor, o senhor falou que o Brasil ia mudar, porque os ladrão iam parar de roubar. Mas até por enquanto, ainda nada foi feito, porque eu sei, porque eles não deixam o senhor fazer. A gente tem acompanhado cada passo na televisão. Quando o senhor arruma alguma coisa para melhorar, essas cambadas de deputado, ladrão, que nós sabemos que ladrão, o brasileiro não é bobo não, sabe? Porque são ladrão mesmo, e esconde as pontas para não pegar. O Sérgio Moura fez um grande trabalho nessa nação, um grande trabalho. Eu admiro e tiro o chapéu para esse homem, que foi homem macho e não teve medo de morrer. Porque teve a esperança em Deus. Não teve, saia fechada a boca, mas teve coragem de falar. Mas, por enquanto, são muitos homens corruptos que tem que tentar de cercar e jogar ele fora, né? Mas, senhor presidente, nós ainda temos fé ainda. O senhor vai dar conta desses ladroares, desses grandes homens, para ver tudo que o senhor faz para poder melhorar o Brasil, e os vetos que é que o senhor paga isso. Nós temos visto, o povo não é bobo mais não, entendeu? Só que eu sou um dos milhares que quebraram, que viraram um e voltar para a cidade, trabalhar não sabe bem de quê, porque não teve coragem de mostrar a cara, dar o CPF e falar. E aqui tem lutado há muitos anos, há muitos anos com um indente para conseguir ficar de pé. Minha esposa está aí agora gravando, chorando, e está me deixando emocionado, mas eu quero acabar de falar. Então, eu tenho coragem de mostrar meu rosto e meu CPF, falar para o senhor, milhares de homens igual eu. Ele está vendendo tudo, cabando, voltando para a cidade trabalhar, não sabe de quê, porque o sábio é cheio, mas não tem tudo, eu não dá conta mais. O senhor paga num sábio de ração, R$ 45,00. Uma vaca tem que comer de 4 a 6, 8 quilos por dia. Ela sai de custo por dia, para comer uma ração, para comer bem, Bolsonaro. Ela, eu vou te falar para o senhor, que ela vai sair uns R$ 15,00 ou mais. E aí, para o senhor tirar o leitinho, para vender R$ 80,00, R$ 90,00. Então, está tudo indo embora agora, para cobrir uma parte da minha dívida, ainda não dá. Mas eu estou falando isso para o senhor, porque eu creio que o Deus que o senhor serva, o Deus que o senhor fala, é o mesmo Deus meu, o mesmo Deus dessa nação. E essa gravação vai chegar até o senhor, porque eu já não adianta mais ser ajudado, porque eu não dou conta mais ficar na roça, porque eu acabei com tudo que tinha. Existem muitos aí ainda que estão tentando, que podem conseguir continuar, viver na roça, que é o sonho de muitos brasileiros, mas não conseguem. E muitos têm ido, e eu tenho ido embora. Mas tem meu CPF, só olhar meu nome, só olhar as dívidas minhas, que eu fiz no campo, tentando sobreviver. Mas só posso ajudar os outros que ainda estão tentando. Porque eu usei sogra, sogro, né? Minha sogrinha passa roubo para os outros. Quando era para ir para a cidade, deixava R$ 50,00, R$ 100,00 para me embastecer para ir para a cidade. Como tirador de leite, criador de porco, criador de frango, plantador da terra, não chega em antes do final do tempo. Ele não tem dinheiro para abastecer para ir para a cidade. E assim é filho, filha, só ajudando. E eu cansei. Desse todo mundo tentar ajudar eu a sobreviver no que eu mais amo, que é a terra. É isso aqui, ó. É a minha vida, a terra. Mas hoje eu não tenho nada. Não tenho terra, não tenho gado, não tenho nada. Por causa desse país corrupto. Corrupto, corrupto. Que não serve a Deus. Serve o dinheiro. Pisa em qualquer um por causa do dinheiro. Mas não sabendo que ele vai viver pouco, daqui a um homem mais de 70 anos, 80 anos, ele morre e vai ficar tudo para a frente. Brigar e brigar. Roubou da nação, quebrou a nação, fez muito mal. Há milhares de trabalhadores que têm tentado sobreviver dignamente e honestamente. Mas você sabe por que não faz honestamente, doutor presidente? Porque não dá conta. O Brasil não nos ajuda por causa desse tanto de homem corrupto que tem aí. Mas eu creio, pela ajuda desse Deus, que vai ajudar o Senhor, como tem ajudado o nosso Moura, que eu amo vocês de coração, porque são homens de coragem. São homens de coragem. Que Deus possa mandar exército de anjos para guardar a vida de vocês, para vocês conseguirem com esses corruptos longe da política. Porque a política, o povo fala que a política é do demônio, não é não. A política é de Deus. Deus, lá do princípio da Bíblia, fala sobre a política, sobre os homens bons. Desde aquela época tem homens maus. Mas todos esses homens maus morreram de uma forma tremenda. Vocês, políticos, olhem nas Escrituras Sagradas que todos os homens maus que judiaram da nação, sofreram, te deram dinheiro, te deram a possibilidade de roubar da nação, mas morreram pisados depois. Vocês vão pagar a data. Que Deus possa abençoar o Dr. Bolsonaro, nosso presidente, que eu amo muito, o Moro e alguns outros. Eu não me recordo o nome, porque eu estou um pouco emocionado. Porque não é fácil viver a vida até aqui e ter que voltar para a cidade. Devendo sem nome. Mas que o Senhor possa ajudar vários outros a conseguir vencer. que eu ficar na terra, nessa terra maravilhosa que foi Deus que nos deu. E eu agradeço o Senhor, que Deus quiser. Quem vê isso aí, chegue até nosso presidente, que eu possa ajudar. E eu agradeço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que tem nos mantido de pé, aquela graça de Deus. Obrigado. Obrigado.